Tá vendo aquele rapaz de pé de coca ali, ó? Tem gente pegando um vídeo meu e dele e roubando, roubando. Já vi um vídeo dele já, um cara narrando o vídeo dele e ganhando seguidores com o vídeo da gente. E também vi no Facebook, só que o cara postou quase um milhão de visualizações com o vídeo dele. Só que o vídeo, o dono do vídeo dele é ele e eu, é eu que gravo ele aqui. Eu acho que a plataforma aí que vê nossos vídeos tem que ter algo para ajudar a gente, para ninguém não pegar. Porque a gente já está fazendo vídeo e postando e postando. Então que segurança nós temos? Olha aqui, ele vai para o pé de coca, está saindo dentro da casa dele. Pode vir, olha aí. Para você ver que o vídeo da gente não é feito aqui, ó. Olha aí. Olha só como é ele aqui que laça o pé de coca. Olha aí o treino dele aí, hein. Vendo aí, ó. Para vocês verem. E olha a minha voz que é diferente daquele deles, que aqui sou eu, ó. Olha só como é que, para ver que o vídeo original é o dele e o meu que vocês estão pegando aí e vurpando, ó. Dê só o início para ver como é que ele sobe aí, hein. Sobe escalando, ó. Pode filmar ele aí, ó. Olha aí, ó. Está vendo aí, ó. Olha aí, hein. 63 anos, 70 anos, tem quem diga aí. Pode descer, meu amigão, se quiser. Está vendo aí? Olha aí, ó. Como ele é craque. Pode descer aí, meu amigão. Aí você faz outro subindo para o povo ver agora. Aí, aí. Eu estou mostrando para vocês, gente. Porque vocês pegaram aí. Estão pegando o vídeo dele, que é eu que gravei ele e botei na plataforma. E tem alguém pegando os vídeos da gente e usando. E ganhando visualizações e seguidores. Entendeu? Então, gente, eu quero que vocês vejam que é ele aqui e eu. Espera aí, espera aí. Então, eu vou parar o vídeo aqui, ó.